Fala aí, Ligão. Bom dia, mano. Vamos ver qual que é do bagulho. Ah, sai daqui, Beatriz. Não, calma. Você não tem nem vergonha de aparecer aqui, velho. Ô, bonita essa esquina aqui final, hein? Com esse martelão. Esse da caveira também é da hora. O meu tá abrindo o vídeo de novo, não. A altura danada. Verificando se é a atualização. Mas eu já atualizei, meu guerreiro. O meu tá sem som. Oi? O meu jogo tá sem som. O meu tá com som até demais. Ué, por que será que o meu jogo ficou sem som? É, esse bagulho aqui todo mundo já viu ontem, já, né? Deixa eu baixar aqui. Eu não tô nem te escutando direito. Essa banalha é muito boa, velho. Out of time. Desculpa pelos problemas nos móveis que afeitaram os 33 de batalha com um presente para ajudar a gente com essa coisa. Olha, ganhou um bagulho. Olha, ganhou um bagulho nas costas, velho. Ah, ganhou uma dança? É, todo mundo que tem um salve no mundo ganhou essa dança. É aquela dança do Passe 2, lembra? Olha que da hora, velho. Olha, eles estão mostrando agora as paradas. Tipo, eles fizeram um trailerzinho para mostrar as paradas, velho. Caralho, eles pe... Ué, que aí sim, ficou da hora, velho. Desafios do ponto zero. Calma, deixa eu só ver por que está sem som, mano. Um monte de negócio diferente aqui. Meu jogo está largado, velho. Não precisa ser meu jogo ou ser meu PC. Deixa eu ver o passe de batalha. Tem um outro tipo de troço aqui também. Tem um outro tipo de troço aqui também. O nome da skin é Técnica Torta, pó de crema. Ah, os caras botaram a lhama de novo. Só com uma cabeça colorida e uma camiseta dourada. Essa foi super lente da hora, velho. Aí eles botaram a lhama sem... Depois que ficou, acho que consegue ver outras coisas. Botaram a lhama sem cabeça. Ah, igual os skin da lhama. Exatamente a mesma coisa, só que sem cabeça. Aí tem uma... Ah, é bonitinho isso aqui. O live está travando, mano. Mas a cara está de boa. Parece a merda do Facebook, velho. Por que pariu? O Facebook é foda, velho. O pior é que está travado mesmo para mim. O celular. Ela está travando. Ah, essa lhama de Jay tem uma picareta legal. O cetro da cabeça da lhama. É, essa skin deles em capacidade ficou mais bonita. Ah, mano. As skins são tudo igual, velho. Tipo, parece que eles duplicaram as skins, velho. É, eu achei. Nossa, esse daqui é legal. Esse asa delta do dragãozão aqui é pica, velho. Aí o cara da lhama com a coroa. É, a última skin está da hora, velho. Como eu nunca pego mesmo, então... Não, é... Olhando depois aqui na... Na tela de missões, nas skins, tem mais coisa. Aí tem umas picaretas aqui que não dá para ver aí no passe. Tem asa delta aqui também. Bora, então. Ver as novidades no mapa. Ué, cadê? Não tem porra nenhuma de novidade? Só um negócio aqui no esqueletão que está tudo vermelho. É, aquele mapa lá era fake. Aqui. Ué, não aconteceu nada no mapa? Aconteceu, mas... Aconteceu o quê? O que aconteceu, mongoloide? O quê? A caveira lá e o depósito apareceram. Que depósito? Ah, eu não sei o que é isso. Ah, onde tem depósito, linda? Ô, Jesus, tu não está enxergando aqui? Ah, que lixo. Ah, fecharam aqui, ó. Tem um bagulho aqui agora. Ah, que lixo. Mas finalmente fecharam aquela parada ali. Onde a gente vai cair? Ah, sei lá. Vou ver essa merda aqui, mano. O que é isso aqui? Olha, mano. Eles fecharam a cratera, velho. Graças a Deus. Tem um troço brilhando ali, eu não sei o que que é. Caraca, eles fecharam a... Nossa, graças a Deus, velho. Nem acredito. Será que esse bagulho vai estourar, vai cair e vai fazer alguma coisa? É, tu não deve ter escutado o trailer. Tem um trailer lá no... Aí tem uma parte do trailer que eles falam assim, é... A ilha está desestabilizada e o cara ali já morreu. Está cheio de gente lá. Você abentou? Estou aqui voando. Eu vou cair lá, vou morrer. Nossa, cara. Que da hora. Voltou aqui, mas está bem merda, né? O loot, para variar. É... Aí eles falam assim, a ilha está desestabilizada. O mapa... O mundo que você joga hoje pode não ser o mesmo que você jogará amanhã. Então, eu não sei se as coisas vão ficar mudando. Nossa, que da hora, velho. Eu estou achando que isso... Nossa, isso aqui me lembra muito a temporada sei lá quanto, velho. Antigaça, mano. Eu estou achando que é isso que vai acontecer. Espera aí que eu estou atrás de tu. Vai para cá, não. É que o campo está ali. É um cara muito ruim tentar me acertar tiro. Sorte que ele é muito ruim, mano. É verdade. Mas tem um outro cara bom do outro lado. Ah, ele está em cima da árvore, mano. Ah. Morri para outra pessoa. E eu acho que dá para a gente ir lá em cima desse meteoro. Ah, furtado games. Furtado games, mongoloide. Ah, mano. Eu só achei que eles iam trocar mais coisas do mapa, velho. Tipo, a única coisa que eles fizeram foram fechar o cratera e colocar um bagulho novo. Colocar o bagulho novo, não. Voltar e colocar o meteoro. E aqui no bichão que tinha o bagulho vermelho que eu nem sei o que é, tá ligado? Fora isso. Então, vamos lá ver o que é aquilo. Achei que eles iam fazer alguma coisa da hora, velho. Tipo, sei lá, mudar alguma coisa. Verdade, cabelo na temporada passada quase não virou. Ah, que doideira o bagulho do meteoro. Não tem sentido, cara. Tem um negócio caindo. O que foi aquilo caindo? Ah, eles têm que fazer alguma coisa interessante com isso, velho. Ficam muito podre, velho. Mesma coisa que esse negócio no mapa aqui também, cara. Não tem sentido isso. Ué, eu vi um negócio como um meteoro caindo, tu viu? Ele está saindo o peido dele agora, mano? Está saindo um... Você não viu, não? Viu o que? Eu vi dois meteoro caindo. Não, nem reparei. Ah, olha ali. Ah, ficou bonito aqui. Tudo rosa. Olha que lindo. Cheio de flor rosa. Tem gente aqui comigo. Como é que eu vi esse? Você está aqui perto? Eu estou do seu lado. Que barulho é esse? Lá perto do... Olha os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui. Olha os caras aqui, olha. O bem louco também está aqui. Ah, tem um baú aqui. Matou os dois? Matei. Aqui, o barulho é o barulho é o barulho. O barulho é o barulho. A arma está sem bala. Tem bala de 12? Calma. Não bala de 12, mas... Cara, essa 2 é muito boa, velho. O carinha, eu acho que... Record de Q na terceira temporada, na décima temporada já. Monço. Caraca, bicho. Caraca, já fiz minha recorde de Q por 3 anos já, velho. Matei 74 já, Cíntia. Bota fé? Não é, mano. A Cíntia fica animada com os bagulho rosa, colorido, tá ligado? O resto ela não está nem ligando. Se o Fortnite ficar igual a Mercurius piscando aqui, ela vai adorar, velho. Não vai nem ligar pro resto. Ah, de qualquer forma, eu vou morrer, porque se tiver alguém na minha frente, eu não vou conseguir atirar, porque eu não tenho uma. Eu dropei 180 balas, linda. O cara pegou, meu amor. Então, culpa não é minha se você é lerda, meu filho. Caralho, tomei uma balinha também. Estou no tiro de todo lado. Já tomei bala. Por que estou do lado? Você tomou bala de um lado só, para de chorar. Tem, daqui, de trás e de frente. Para, no cry, no cry, no cry, please. Foi daqui e de trás que eu já dei bala no maluco. Não, não vai pra cima dos caras não, filha. Vambora. Ih, tem um jump aqui. Vou jumpar. Ah, destruíram o jump. Vou morrer. Nope. Vai variar, né, Cíntia? Nossa, voltou isso daqui, velho. Nossa, ele pegou o robôzão. Não, não vai para cima dos caras não. Caraca, que doideira esse robôzão, mano. Olha lá, viu? Caiu outro meteoro. Aí, do lado de vocês. Olha lá, o rastro vermelho dele. Ai, robôzão do dro... Meu, o robôzão estoura. Meu, o cara tá sempre doendo pra caramba. Não conseguiu dar um tiro, um dano no cara, velho. Ah, troll demais, velho. Ah, que droga, velho. Nossa, esse robôzão é ruim demais, velho. É, porque eu não sei jogar ainda, não sei usar ainda, mas... Tá? Tchau.